Boa noite, boa noite doutora Daniele. Boa noite a todos que estão aí acompanhando a gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu queria que você se apresentasse um pouco mais, para o pessoal te conhecer. Então, eu sou a Daniele Assad, sou oncologista clínica, sou oncologista do Hospital Sírio-Libanês, aqui de Brasília. E desde o começo da minha carreira, eu sempre foquei no tratamento de mulheres. Eu sempre me dediquei a tratar câncer de mama e câncer ginecológico, desde o começo da minha carreira. Então, nos escolhemos, né, para fazer isso. Fiz o meu mestrado em câncer do colo do útero e meu doutorado em câncer de mama. Então, posso dizer que realmente é o que eu mais gosto de estudar e são as pacientes que eu tenho mais prazer de atender. Estava olhando o seu Instagram super legal, Breno, o seu trabalho. Cada vez mais a gente vê que é necessário, né, esse trabalho conjunto, né. As pacientes que são vistas por uma equipe, elas chegam melhor, né. Ao fim dos tratamentos, elas têm benefícios, impactos em sobrevida, né. Então, é muito importante mesmo. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Eu estava até olhando o teu também, que eu até vi um artigo que você estava comentando, um artigo da Nature, que é interessante a gente falar sobre ele um pouco, né. Daquele perfil moleculado, da expressão dos genes no câncer de mama. Às vezes as pessoas acham que, ah, meu câncer é genético, então eu não tenho o que fazer. Meu câncer é realmente hábitos de vida, então é só melhorar meus hábitos. Mas aí tem toda essa questão de expressão, né, dos genes. É, eu acho que isso é uma discussão que é importante a gente sempre ter. Por exemplo, eu estou com uma paciente no consultório agora, que é um caso muito interessante e que em algumas famílias isso acontece. São famílias que têm mutações do gene, por exemplo, o BRCA, que é o gene de predisposição ao câncer de mama e de ovário, ou gene que é a gerina jolitina, né. No caso, essa paciente em questão já tinha feito um painel genético e ela não tem a mutação. Não tem a mutação de BRCA. Na cabeça dela, ela achava que eu estava livre de ter câncer de mama. Já que eu não tenho mutação, eu não vou ter câncer de mama. Só que, infelizmente, as coisas não são assim. Sabemos que 15% dos casos de câncer de mama tem uma origem hereditária, mas 85% não tem. E qual é o fator de risco para esta mulher que não tem origem hereditária? Primeiro é o sexo feminino. Segundo é o envelhecimento. A gente sabe que quanto maior a idade, a partir dos 50, 60 anos, maior a incidência de câncer de mama. E a gente começa a falar dos outros fatores que vêm acompanhados, que é o que a gente sempre discute. A questão do tabagismo, a questão do uso de terapia hormonal, a questão de não ter filhos, a própria obesidade, o próprio sedentarismo. Isso todos são fatores de risco. Aí a gente entra naquela outra questão também. Mas então, se eu fizer tudo, quer dizer que eu não vou ter câncer de mama? Não. Não quer dizer que você não vai ter câncer de mama. quer dizer que você vai reduzir as suas chances. Ao mínimo, o que você pode fazer, você reduziu. Mas infelizmente ainda tem fatores esses que a medicina ainda não compreendeu. Gênes que estão relacionados à predisposição que a medicina ainda não identificou. Fatores ocultos mesmo. Fatores ocultos. Então, não quer dizer que você fez isso tudo e foi à toa. Não. Você que se cuida, vai ter uma tolerância ao tratamento muito melhor. Vai ter menos complicações. Vai ter menos toxicidades. A gente sabe que os tratamentos podem ter toxicidades. Então, você vai ter menos, vai tolerar melhor o tratamento. Então, eu acho que isso tudo é importante. Não é porque você fez tudo e que infelizmente teve esse diagnóstico que está tudo perdido. A forma como o tratamento vai com uma pessoa que está dentro do peso, que não é obesa, que faz atividade física, que não fuma, que não tem consumo de álcool. A gente sabe, Brenna, a tolerância ao tratamento é muito melhor. Menos complicações cirúrgicas, né? Sim. E até mesmo quem tem câncer de carga hereditária, né? Tem muito essa questão de como é que seus genes se expressam. Não é porque você tem o fator hereditário que você vai desencadear o gene, o câncer. Muitas vezes, se você tem todo o estilo de vida, às vezes você não está fadada a ter o câncer, né? É, tem os riscos, né? De acordo com cada gene, você tem a chance ao longo da vida de ter câncer de mama. Então, a gente tem genes de alta penetrância, com alto risco ao longo da vida, genes de baixa penetrância. Então, de certa forma, isso está ligado ao risco durante a vida de ter câncer de mama. Então, por isso que toda vez que a gente tem essa identificação de um painel genético, é fundamental passar com o geneticista, né? Porque você vai conseguir determinar qual é a melhor estratégia para reduzir risco, né? Quando a gente fala de câncer hereditário, que são esses tumores mais raros, o que a gente pode falar é de redução de risco. Nós nem estamos mais falando só de prevenção. No outro universo, que são os cânceres não relacionados à hereditariedade, aí sim, a prevenção entra muito, muito importante, mas não só a prevenção, como nós estamos no outubro rosa, é importante falar do diagnóstico precoce, que são as medidas de rastreamento, que é isso que é o mais importante do outubro rosa, a questão do rastreamento, né? E toda essa prevenção, ela é super importante, que a gente deve fazer em todos os meses, não apenas no outubro rosa. Todos os meses a gente tem que ter essas atitudes de prevenção, medidas, hábitos de vida saudáveis. E eu costumo dizer que essa questão da prevenção não é só pensar no momento do diagnóstico, é pensar também ao longo do tratamento. Prevenção de uma forma mais ampla. Quando a gente está em tratamento, ela está pensando em prevenção de a doença avançar, então a gente também tem um controle maior, né? Diminui ainda os fatores de risco para que você tenha um tratamento no tempo certo. Quando está fazendo bloqueio hormonal, estou pensando em prevenção para que a doença não volte. Então, é ao longo de todo o tratamento essa prevenção. Às vezes a pessoa tem um câncer aqui e depois está o câncer na outra mama. Então, estou em tratamento, mas eu estou pensando na prevenção aí para não desencadear outro tipo de doença, outro tipo de câncer. Isso é super importante, Brenna, porque cada fase do tratamento, a gente vai prestar atenção em algum ponto, né? Algum objetivo maior. Por exemplo, a mulher que está em quimioterapia neste momento, é um momento difícil, né? Às vezes o paladar fica alterado, náuseas, enjoos, tem toda uma situação aí envolvida que talvez não seja o momento ideal de fazer uma mudança de estilo alimentar, né? Neste momento, a gente sabe que tem que manter ali um nível adequado de nutrição, né? Para evitar desnutrição, medidas, né? Você pode falar isso com muita propriedade, né? Tudo que a gente tem que fazer durante o tratamento. Após o tratamento, já, aí sim, é o que a gente, nessa fase da hormonioterapia ou de um acompanhamento, em que a gente pode correr atrás desses objetivos, né? Combater a obesidade, né? Eu acho que em cada fase vai ter um objetivo. São recomendações diferentes, né? Quando a gente pensa em recomendação para prevenção, é uma coisa. É aquela alimentação mais saudável que todo mundo conhece. Durante o tratamento, tem outras recomendações. Às vezes, o corpo, ele pede alguns nutrientes a mais. Tem que usar alguns suplementos. Por exemplo, ômega 3. Se for fazer um preparo cirúrgico. Tem toda uma necessidade a mais que não é atingida pelos sintomas, pela própria doença, né? Pelo tratamento que está sendo feito. Mas eu também tenho esse mito para ser quebrado de que o paciente não pode emagrecer durante o tratamento, mulher com câncer de mama. Porque, às vezes, a gente vê que é até, às vezes, uma dificuldade dos profissionais de encaminharem para o nutricionista porque acha que, ah, ela tem reserva, ela não precisa perder peso ou demora para esse encaminhamento e a paciente, ela perde peso. E quando perde, às vezes, os profissionais falam assim, ah, foi bom porque precisava perder mesmo, mas perdeu muito rápido e acaba perdendo massa muscular. Então, muitas vezes, pode perder peso, mas perder de forma controlada, acompanhada, que a gente consegue perder gordura e preservar massa muscular. Que aí vai diminuir a inflamação, diminuir esse quadro inflamatório que a obesidade traz. Então, é uma coisa para a gente quebrar também, né? Porque, às vezes, mesmo usando suplemento de proteína, fazendo a alimentação bem direitinho, ainda assim você pode conseguir perder um peso saudável, se for bem acompanhada. Brena, eu acho que isso é um ponto muito importante, porque eu vi até que tem alguns colegas meus que estão aqui ouvindo a gente, né? Um beijo, pessoal. A gente vê que no nosso consultório, infelizmente, a prevalência de obesidade é muito grande e sobrepeso. Na verdade, é a minoria das pacientes que têm um peso adequado. Isso é uma coisa, assim, realmente muito preocupante para a gente que trabalha com saúde, né? Muito preocupante. E é ainda mais preocupante, porque a gente... É muito comum a gente, da área da oncologia, saber tratar um paciente caquético, um paciente mais desnutrido, mas um paciente que é obeso é toda complexidade. Com certeza, concordo. E acho que também, às vezes, né? Numa apresentação inicial, a paciente já chega com uma dieta tão alterada, com o consumo de refinados, farinha, ultraprocessados, refrigerantes, né? É uma alimentação tão assim errada que um ajuste, um equilíbrio ali, não estou nem falando de restrição, não. Um ajuste já faz com que a pessoa perca peso, né? Porque, infelizmente, a gente vê que isso é muito desorganizado ainda, né? Os padrões alimentares. Então, eu acho que tem muitos mitos, sim. Essa coisa, por exemplo, a pessoa tem que comer de duas em duas horas. Isso não vai dar certo. Se você já tem uma pessoa que está com obesidade, duas em duas horas... Que tem compulsão, né? Não vai dar certo isso, entendeu? Até porque muitas das medicações, elas levam um aumento de peso, né, Brenna? A gente sabe que as pacientes que tomam corticoide, decadron, elas vão ter um aumento do peso, uma vontade de comer, né? Então, cabe a nós orientar. Poxa, você vai ter vontade de comer mais? Vamos tentar pensar na qualidade que você está comendo, tentar comer uma coisa mais saudável, né? Com menor índice glicêmico, menor densidade. Isso tudo a gente tem que fazer. É, obviamente, que com acompanhamento, nós temos que trabalhar em equipe, né? E tem que identificar isso. Trabalhar em equipe. E desmistificar tudo que é muito radical, tudo que é muito milagroso, fórmulas mágicas. Isso não existe. Eu acho que isso é importante a gente passar. Você que está nos escutando agora, paciente, né? A gente sabe que você está suscetível. Quem está nesse momento de estresse, enfrentando tratamento, está suscetível. Se alguém chegar para você, ó, tenho esta fórmula mágica. Quem não vai querer a fórmula mágica? Não, Brenda, eu tenho o sonho de não querer comer doce nunca mais na minha vida, que eu amo doce. Mas vamos ver que não tem fórmula mágica para isso. A gente tem que se... Todo dia um trabalho, acompanhamento psicoterápico, acompanhamento nutricional. São várias coisas envolvidas, né? É o que a gente mais queria dizer. Eu mesma queria dizer, olha, esse alimento cura o câncer. Mas não existe isso, né? Não existe isso. E uma coisa que eu bato muito, que eu não faço mais consultas, né? Eu até nem acredito que consulta funciona. Eu acredito que o paciente não precisa de dieta durante o tratamento. Durante o tratamento, ele precisa do conhecimento para saber enfrentar os desafios. E aí eu tenho um programa online, que é a minha forma de acompanhamento. E nesse programa, eu ensino. Tem os cardápios, tem a suplementação, mas os cardápios é mais sugestivo. Porque ao longo do programa, ela aprende a se alimentar da forma correta. E eu ensino muito o padrão alimentar anti-inflamatório. Que é o quê? A gente sabe que a dieta do Mediterrâneo é a dieta que tem mais embasamento de ter um benefício aí de ajudar na proteção contra o câncer, né? Porque é uma alimentação mais rica em frutas, em verduras, gorduras saudáveis. Mas aí a gente não é pegar um cardápio da dieta do Mediterrâneo e colocar em prática. Se colocar no Google, o paciente encontra dieta do Mediterrâneo, encontra a dieta lá. É a gente pensar no conceito. E aí a partir do conceito, eu vou pegar esse padrão, o padrão da alimentação do Mediterrâneo, e vou aplicar na realidade do brasileiro. Então, é mais o conceito mesmo. Por exemplo, na dieta do Mediterrâneo, tem muito consumo de oleaginosas, são as gorduras boas. Tem consumo de nozes. Aqui no Brasil, a gente já pode pensar em castanha, castanha do Pará, castanha de caju. Tem as frutas vermelhas, que é mirtilho, framboesa, amora, que já é muito caro. Às vezes, as pessoas não têm acesso. Então, aqui no Brasil, a gente já pode pensar, por exemplo, na ameixa, que é bem baratinha. No açaí, que é riquíssimo em composto bioativo. Então, é pegar o conceito do que tem e colocar na realidade. E não é uma dieta fixa, não é um cardápio, até porque tem os sintomas. Então, ela não vai conseguir, durante o tratamento, seguir um cardápio e, às vezes, até desmotiva, né? A realmente melhorar hábitos, porque não está conseguindo por causa dos sintomas. Então, é tentar ajustar o padrão, como você estava falando. Não é nem a quantidade, é a qualidade. Quando você ajusta essa qualidade, você já regula mais aí seu organismo mesmo. E até responde melhor os tratamentos. Isso é super interessante, né? Acaba que a dieta do Mediterrâneo tem muita coisa da dieta páreo, né? Da low carb, assim. Lógico, né? Que umas não têm grãos, mas isso não é o importante. O importante é o padrão. É a qualidade dos alimentos que você está ingerindo, né? Quem não tem problema com grãos, não tem problema consumir, quem não é celíaco. Então, a questão não é a fórmula, é o conceito. Você se alimentar com alimentos bons. Eu acho isso super bacana. Eu acho muito bacana mesmo. E acho que as pacientes que estão em acompanhamento, que terminam o tratamento, tanto quem tem tumores receptores hormonais positivos, né? Que vão fazer hormonioterapia adjuvante, quanto quem tem tumores negativos, elas têm que ter esse objetivo de combater a obesidade. Os estudos mostram claramente que quem está obeso tem mais chance do tumor exedivar e matar. Então, isso é uma coisa que é muito importante e penso que é o mais difícil. A gente fica até assim, um pouco surpresa. Nossa, mas é mais difícil emagrecer do que fazer tratamento. Assim, é mais difícil. É mais difícil fazer, emagrecer e mudar o seu estilo de vida do que tomar um remédio. É muito mais simples tomar um comprimido do que fazer toda essa mudança, né? E essa mudança só consegue com... Lógico, né? Algumas pessoas conseguem sozinhas, sem ajuda, mas o mais importante é ter um suporte ali, um grupo, até para tirar dúvidas, né? Para poder entender direito, né? E acho que o mais importante dessa questão de mudança de comportamento é realmente entender, né? Quando a paciente entende o seu problema, entende os conceitos por trás, entende por que a obesidade é fator de risco para o câncer, que às vezes a gente fala assim, ah, não pode engordar. Mas por que não pode engordar? Então, explicar essas coisas para a paciente, trazer essa consciência para ela, faz com que ela realmente passe a entender e facilita até a colocação em prática desses hábitos, quando ela realmente entende. Eu acho que o conhecimento salva demais. É tanto que eu desenvolvi esse programa para dar esse conhecimento, porque às vezes a gente quer implantar uma dieta, mas se a pessoa não tem noção do porquê, não entende, ela não segue, ela não adere. É que nem a terapia hormonal adjuvante, né, Brena? Quando você olha os estudos, a taxa de adesão, ela não é 100%, né? Olha só que coisa interessante, um remédio que diminui em 50% a chance da doença voltar e de mortalidade por câncer de mama, você tem a oportunidade de tomar um comprimido todos os dias e a adesão, né, não é 100%. Os estudos mostram que 80%, 75%, estou falando em países desenvolvidos. Por quê? Muitas vezes é o desconhecimento, né, às vezes eu encontro no meu dia a dia, né, ah, doutora, eu não quero esse remédio, esse remédio, mas aí você tem que explicar. Quando você explica o porquê das coisas, certamente o empenho vai ser diferente, né, porque se está na sua mão, né, você tentar fazer, né, e isso, Brena, que nós estamos falando aqui de dieta, e quando a gente parte para atividade física, eita, como que é difícil, né? É. Só que uma coisa puxa a outra. Quando você começa a melhorar a sua alimentação, naturalmente você começa a melhorar o seu exercício físico e vice-versa. Quando você começa a se empenhar num exercício físico, os seus hábitos alimentares também mudam. Isso está tudo interligado. É, eu recebo muito paciente que vai entrar no programa e fala assim, ah, mas eu não estou mais em tratamento, eu não bloqueio hormonal, estou na hormonoterapia. Eu, não, mas isso é tratamento, faz parte do tratamento também. É a parte mais importante, é a parte mais importante. É o mais demorado, né? E às vezes eles acham que já não estão mais com câncer. Não, eles não estão com evidência de câncer, mas estão ainda fazendo o tratamento, né? E essa é a fase em que a gente consegue atuar, melhorar, é tudo, e que você, uma pessoa que está com peso adequado vai ter menos efeitos colaterais, vai ter uma melhora da sua autoimagem, vai ter melhora da sexualidade. A gente sabe que esses tratamentos, eles afetam muitas coisas da qualidade de vida. Então, está tudo muito interligado, né? Não é só um aspecto, uma esfera, né? Da pessoa. São muitas coisas envolvidas, né? Temos muito trabalho a fazer. E a fase da hormonoterapia adjuvante, uma das fases que você mais consegue atuar, porque são no mínimo cinco anos de tratamento. E também tem essa questão de alteração hormonal, né? Que muitas vezes leva também a esse ganho de peso. Alteração de colesterol. colesterol. Exato. E são coisas que são inexoráveis, porque a quimioterapia, ela antecipa a menopausa em pelo menos dois anos, né? Então, você já tem isso. Mulheres que estão em hormonoterapia, às vezes, a gente tem que induzir menopausa química, né? Fazer uma castração química. Deve ter pacientes que nos escutam aqui que usam os holadex. Então, certamente que alterações dos níveis hormonais, elas influenciam. influenciam, sim, ganho de peso e tal. Mas, Brenna, o que eu percebo no consultório? Que as pacientes, eu tenho pacientes que são altamente disciplinadas. São altamente disciplinadas que durante a quimioterapia não engordam 100 gramas. Eu tô falando de um número muito restrito de pacientes, mas existem essas pacientes. E qual que é a diferença delas? Elas focam, focam ali naquela qualidade da alimentação, no que é possível. são pessoas que têm um nível de entendimento muito maior, né? E, ao mesmo tempo, tem pacientes que engordam 15 quilos durante a quimioterapia. E tu percebe que elas têm diferença de sintomas, de resposta ao tratamento? A resposta, a gente só vê muito a longo prazo, né? Mas, eu consigo ver diferença em sintomas. Menos astenia, menos fraqueza, às vezes, menos enjoo, menos dor de cabeça, dores no corpo. Eu consigo ver isso. Essa fase de desfechos, assim, de sintomas. Consegue, né? Isso na nossa experiência, mas a gente vê que os estudos mostram que é assim mesmo, né? É. Um outro ponto que essa questão de falta de conhecimento, às vezes, faz com que as pessoas acabem deixando, né, esses hábitos, é o próprio intestino, né? Muita gente, de cinco mulheres, três sofrem de intestino preso, em média. E muitas pessoas vão achando normal, acham que é normal ter o intestino preso e, às vezes, tem uma desbiose, alguma alteração da flora intestinal. Para quem não sabe, o nosso intestino, ele é... vive um monte de micro-organismos, um monte de bactérias, um monte de micro-organismos que funcionam, que formam a flora intestinal. E nessa flora intestinal, essas bactérias, esses micro-organismos, eles vivem em equilíbrio. Quando acontece algum... algum efeito adverso, por exemplo, uso por muito tempo de antibiótico, ou então, usou algum gatilho alimentar, alguma situação de estresse, alto consumo de gordura saturada, de açúcar, isso causa um desequilíbrio na microbiota. E aí, a gente acaba tendo esse quadro de desbiose. Está associado aí a várias... várias complicações de saúde, inclusive, lá no câncer, por exemplo, mulheres que têm intestino preso, às vezes, pode ter uma... uma reabsorção de... pelas bactérias, não excreta direito, o estrogênio. Então, tem uma reabsorção. Da mesma forma, quem tem uma desbiose, já tem o intestino mais irritado. Essa irritação é local, depois ela se prolonga, fica uma inflamação sistêmica, causa prejuízo na imunidade, porque o intestino está relacionado com a imunidade e também causa mais inflamação do corpo inteiro e o câncer é uma doença, digamos que, inflamatória, né? Então, vai uma coisa alimentando a outra e você vai deixando o intestino preso, o intestino que não é saudável, achando que está normal. Às vezes, uma paciente, durante o tratamento, fica com o intestino preso, por causa das medicações, ou então, fica com um quadro de diarreia e acha que é normal, acha que é um sintoma que não tem o que fazer, mas tem muito o que fazer. Dá pra gente sempre buscar esse equilíbrio pra manter esse intestino o mais saudável possível. Concordo. E é uma dificuldade, porque começa a tratar quem já vem com esse hábito constipado, os remédios que previnem os enjoos, os vômitos, eles normalmente prendem, né? Então, é um problema sério isso, né? A pessoa fica realmente numa situação muito complicada, né? Realmente, o intestino é muito complicado. E chega assim, até, tem alguns tratamentos com quimioterápicos que dão diarreia, né? Aí, a pessoa começa a evacuar de uma forma melhor por conta do tratamento e fica, assim, aliviada, né? Mas você percebe que isso não é natural, né? Se depender, né, de um tratamento pra poder evacuar, isso é muita coisa pra fazer realmente, né, Brena? Quando a gente começa a observar, a gente vê que são tantos fatores pra gente mexer, mas que no fundo, o que eu digo aqui, né, pra quem tá nos escutando que tá em tratamento, não se aflija, não é só você. O que a gente tá falando aqui é pra todo mundo. A gente tá falando de todos nós devemos ter esses cuidados. E as pessoas que estão em tratamento devem prestar um pouco mais de atenção por conta dos efeitos colaterais, das toxicidades, pra passar pelas fases de tratamento de uma forma mais tranquila, né? Eu até costumo dizer, assim, a gente tem, às vezes, tá num cruzeiro. Alguém quer encontrar um mar revolto, um tsunami? Não. A gente quer navegar por águas tranquilas. Então, esses acompanhamentos todos, essas dicas, vão fazer com que essa nossa jornada seja uma jornada mais tranquila do que com tantas emoções. Emoções só em montanha-russa, quando a gente estiver num parque de diversões pra lazer, não no nosso dia-a-dia. E uma jornada mais rápida também, né? Porque eu costumo falar que, por exemplo, a alimentação, ela não cura o câncer, mas ela ajuda no processo de cura. Então, quando você tem uma alimentação mais equilibrada, você acelera o seu processo de cura porque você faz o tratamento no tempo certo, não tem pausas no tratamento, porque a sua imunidade ela se mantém melhor por causa da questão da própria alimentação. Então, você não tem tantos efeitos colaterais, às vezes o efeito colateral é tão forte, é incontrolável que o médico acaba diminuindo a dose, sendo que está incontrolável por outros fatores que a paciente não, 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 que podia ter feito pra diminuir esses sintomas e não foi feito. Então, é uma coisa que é um, todas as áreas, né? Todo mundo tem que fazer a sua parte, o médico, o nutricionista, o próprio paciente, cada um fazendo um pouquinho. É, tem que estar disposto a mudar, né, Breno? Porque, assim, você mudar uma coisa que você está acostumado a fazer é muito difícil, é doloroso, só que a gente tem que, como você mesmo comentou, pensar qual é o motivo disso, ou por que que eu estou fazendo isso. Você não é, eu estou fazendo isso pela minha saúde, para eu poder tolerar melhor o meu tratamento, para eu viver mais, para reduzir a chance da minha doença voltar, para eu reduzir a hipertensão, reduzir o diabetes, reduzir a obesidade. Motivos tem, né? Melhorar meu risco cardiovascular, o que não falta é o objetivo, né? Da gente querer mudar as coisas e sempre ter uma equipe, né? Que vai estar ali te acolhendo. Não é fácil essas mudanças, não é fácil, a gente não segue uma fórmula matemática, né? Você estava falando da dieta mediterrânea, tem inúmeras possibilidades de alimentos ali que são adequados, não é porque você não gosta de um alimento que não pode ter várias substituições, eu acho que isso é importante, o que importa é o sentido racional da dieta, né? Uma pessoa que não está acostumada a comer determinado alimento no café da manhã, faz uma alteração, busca uma outra fórmula, né? Não é só uma coisa possível, né? Você tem várias coisas que podem ser feitas. Lógico que tem alguns fatores de risco que a gente realmente tem que evitar, né? Não tem como você ficar se expondo a esses fatores, por exemplo, é o álcool, né? Eu vejo que muitas mulheres... É, o álcool, assim, a própria Organização Mundial de Saúde, né? Você tem a Sociedade Americana de Câncer, ela faz ali entendendo, né? Que é melhor evitar, mas em alguns casos, né? Quando o álcool não está ligado, assim, a carcinogênese, se permite um consumo ali moderado, né? O que seria esse consumo moderado? Às vezes, tomar uma dose de vinho ali algumas vezes na semana, alguma coisa, assim, muito tranquila. Não é chegar... Ah, se eu posso tomar uma dose de vinho todos os dias, então eu vou chegar assim, no sábado eu vou tomar as minhas sete doses de vinho, aí você toma sete taças. Não é isso. São realmente pequenas porções, né? Que até se permite, mas, assim, sabendo que o melhor é evitar, né? Mas como a gente sabe que não adianta isso, até os próprios guidelines dizem que o consumo, assim, extremamente parcimonioso, às vezes é possível, né? Então, é sempre importante estar conversando aí para poder saber se você não está tomando nenhum remédio que realmente não possa ingerir álcool. Acho que isso é importante porque tem certas medicações, né? Antidepressivos, né? Anticonvulsivantes, até antibióticos, né? A gente não deve consumir álcool. Porque senão você vai alterar a farmacocinética dos remédios e vai prejudicar a sua absorção e prejudicar o seu tratamento. Então, acho que isso é bem importante a gente falar. Tem a possibilidade de usar cerveja sem álcool, né? que não traz prejuízo. Você pode ficar com a família, né? Ou fazer alguns drinks, assim, aquelas misturas, né? Eu tenho pacientes maravilhosos que às vezes me mandam fotos assim, eu estou crítica e estão tomando o gi. Não, elas estão tomando ali uma água saborizada, faz uma decoração bonita, né? Para estar junto com as pessoas, né? A gente tem que se adaptar também, né? Daniela, na tua prática, como é que você recomenda para as pacientes, geralmente, essa questão do que é que ela pode fazer o tratamento? Olha, o tratamento do tumor sólido, ele é diferente dos tumores hematológicos, né? Por quê? As quimioterapias que a gente utiliza, elas não costumam deixar a paciente completamente sem defesa, né? Os protocolos que têm maior risco de dar neutropenia, a gente geralmente usa aquele fator de crescimento para evitar que tenha neutropenia. Então, na medida do possível, eu oriento os pacientes a ter uma vida normal no sentido de manter as suas atividades físicas, seu convívio familiar, né? Não há essa necessidade, assim, de você ficar sem convívio social, isso não existe. Certo que com o coronavírus, né? Com a pandemia, houve aí uma diferença, né? Hoje em dia, a gente vive um novo normal, né? Eu acho que todos vivem esse novo normal, mas eu acho que não conviver, por exemplo, você está fazendo quimioterapia, vai receber uma visita, a visita está gripada, não convém, né? Essa visita não convém, ainda mais em tempos de pandemia, eu acho que isso, a pandemia nos ajudou, né? Que você, quando está gripado ou alguma coisa, você tem que usar máscara e tem que se isolar, que é comum, a gente tem que se importar, é um novo código de educação, né? Mas, na medida do possível, convívio familiar, atividade física, você tem pacientes que não querem parar de trabalhar ou muitas não podem por questões contratuais, né? Se você está se sentindo bem para trabalhar, eu acho que isso é bom. Tem pacientes que ficam com a cabeça melhor quando estão trabalhando. Ao mesmo tempo, tem pacientes que tinham trabalhos extremamente estressantes, que aí chega durante o tratamento que a gente sabe que tem uma série aí de compromissos, né? Consulta com o médico, fazer exame, fazer... Enfim, é uma gincana, né? Do tratamento e não dão conta de conciliar com uma vida profissional extremamente assoberbada. Então, eu acho que tudo é muito pessoal e muito individualizado, né? Então, a questão do trabalho é uma questão que se tiver condições, eu acho que pode. Evitar, eu acho que aglomerações, eu acho que é uma coisa interessante, evitar aglomerações. Por conta disso, né? A gente conviver, né? Com pessoas que às vezes possam estar doente. Em questões de alimentação, eu também sugiro não ir para restaurante tipo self-service, porque eu acho que... A Brena pode até explicar um pouco melhor para a gente, né? O risco de contaminação ali dos alimentos, eu acho que é maior. Então, eu acho que é esse tipo de recomendação. Alimentos crus. Só se a paciente tiver num período realmente de neutropenia, alguma coisa desse tipo, que a gente pede para evitar isso. ou da preferência comer só em casa, que é bem higienizado, né? Acho que são coisas assim que são pontuais, mas que podem ser importantes. É. Eu geralmente falo assim, né? O self-service tem esse detalhe de que a comida é exposta, ela fica exposta ali por muitas horas. Então, tem um risco maior de contaminação, né? As pessoas... O próprio ar, ambiente, as pessoas vão lá manipulando. Às vezes, não tem esse controle de temperatura. Se tivesse o controle da temperatura, estaria tranquilo, mas tem esse detalhe. Eu fiz residência no Hospital das Quincas aqui em Fortaleza em onco-hematologia. Então, a gente era bem crítico. E aí, a partir do momento que a gente pega essa... Aprende o mais pesado, a gente consegue levar para os outros cânceres de forma mais tranquila. E aí, em relação também a coisas cruas, por exemplo, fruta, verdura, não tem evidência de que precisa fazer uma dieta neutropênica. Na realidade, nem o paciente hematológico seria mais orientação de higiene, de controle sanitário, mas isso vai muito de educação mesmo, de ensinar a pessoa a fazer esse controle. Quando a gente percebe que a pessoa não tem a habilidade de entender o processo de higienização, então, às vezes, é mais fácil orientar que evite. Mas, quando você consegue orientar, pode consumir que só vai trazer benefícios. Em relação a coisas cruas, eu tenho restrição de, por exemplo, sushi, dessas comidas assim. Por causa da procedência, manipulação. Então, espera terminar o tratamento para quando a imunidade a neutropenia não estiver mais instalada, quem tiver, para ter essa segurança. E quando for comer, você vai comer num ambiente confiável, né? Mas, fora isso, não tem restrições, não. Concordo. Às vezes, até, eu vejo, assim, que algumas famílias, quando eu falo, vamos levar a vida normal, mas, doutora, normal? Normal mesmo? Normal. E a gente quer passar isso, né? Que o tratamento é uma fase, né? Que é óbvio, né? Que, às vezes, se faz a quimioterapia num dia, fica uns dois ou três dias, né? Um pouco cansado, né? Naquela fase mais aguda, mas depois recupera. Então, vamos tentar levar uma vida normal, porque vai passar. O tratamento vai passar e sua vida continua, né? Eu acho que isso é bem importante. O que elas mais têm dificuldade é desse normal de fazer exercício. Será mesmo que eu posso fazer exercício físico? e algumas estão com catéteres, né? Ou com porte, né? Aquele catéter que fica implantado. Ou com o pique, o periférico. Ah, mas esse periférico, o periférico, o pique, você só não vai entrar na piscina, né? Senão tem que isolar. Mas as pacientes me mandam fotos com o pique, fazendo musculação. Eu adoro. Elas me mandam muito, porque elas sabem que eu como, né? Que eu gosto de malhar. Então, elas realmente, assim, me mandam bastante, né? Eu tento estimular isso. Porque a gente acaba vendo que, assim, os tratamentos, eles dão muito cansaço. Dão muito cansaço mesmo. E o remédio pro cansaço é a atividade física. É uma coisa que é muito estranha a gente pensar. Mas como se eu tô cansada que eu vou fazer atividade física? Exatamente porque você está cansada que você deve fazer atividade física pra tentar melhorar isso, né? E quebrar esse círculo vicioso, né? É, porque você vai dar vai passar pro foco da tua musculatura. Então, você vai diminuir esse estresse no seu corpo porque tá focado em recuperar a musculatura, em preservar a musculatura. Então, as dores já diminuem nesse processo. Eu falo muito quando a paciente Ah, eu tô com o catete aqui, não posso malhar. Aí eu malho a perna. O maior músculo que a gente tem... O maior músculo que a gente tem, então você já vai malhar caiu uma grande musculatura. Faz uma escada, né? Faz transporte, vai correr, tem tanta coisa pra fazer, né? Ó, uma pessoa que tá perguntando, Cristiano, é correto falar em câncer triplo positivo? Quais são as especificidades dele? É, o câncer triplo positivo que a gente fala é o que expressa receptores de estrogênio e progesterone e RER2, né? A fórmula, o câncer receptor hormonal positivo e RER2 positivo. Tem um prognóstico intermediário, né? Mas, hoje em dia, a gente tem todos os remédios que podem ser utilizados pros receptores hormonais positivos e pro RER2 positivo. Muitos remédios estão surgindo, então, eu acho que é mais uma particularidade. Uma pessoa assim, ó, engordei no tratamento da químio, engordei 6 quilos, eu poderia fazer uma restrição alimentar pra amagrecer? Muitas vezes, restrição alimentar não é o que emagrece. E aí, você vai fazer ajuste na sua alimentação, fazer exercício físico pra começar o seu metabolismo voltar a funcionar e você começar a perder peso. Quando faz restrições, às vezes faz restrições muito severas, corta o carboidrato, então corta a gordura, então corta a proteína e depois vem um processo de compulsão. Então, nem é o mais indicado fazer essas restrições, até porque pode ter alguma deficiência depois. Então, ela tem que ser bem controlada. Mas se pode fazer uma reorganização da alimentação pra emagrecer, com certeza. Pode. Terminei minha última quimioterapia tem 15 dias. Posso tomar chá de camomila? Tô condicionada. Pode. Pode tomar sim, consumo de chás liberados. Aqui, durante a hormonioterapia. Brenna, olha isso aqui. Existe restrição... Tá e sob óleo de soja, Brenna? Pode usar óleo de soja? O mais interessante é que você diminua, porque essa questão da gordura é interessante, porque a gente tem alguns tipos de gordura pra levar em consideração. Tem gordura que são mais pró-inflamatórias e mais anti-inflamatórias. Óleo de soja é uma gordura do tipo ômega 6. Não significa que ela é uma gordura que é inflamatória. É o excesso. Então, quando a gente consome esse tipo de gordura em excesso, a gente tá consumindo um tipo de gordura mais pró-inflamatória, que vai favorecer a inflamação do nosso organismo. E aqui no brasileiro mesmo, tem um padrão alimentar com gordura, com alimentação mais inflamatória. Então, quando a gente diminui essa quantidade de ômega 6, a gente já diminui mais esse processo inflamatório, mas a gente também tem que compensar com o ômega 3, que é chia, peixe mesmo, peixe mais gorduroso, atum, sardinha. Abacaxi tem ômega 9 na realidade, mas também é uma gordura boa. Mas é diminuir essa relação de ômega 6 e ômega 3. Implementar mesmo o paciente oncológico pra que ele consiga ter essa relação mais equilibrada e diminuir esse consumo de gordura. Eu não gosto de usar óleo de sódio, geralmente eu recomendo só azeite. Eu ganhei muito peso agora que entrei nas fases de radiohormônio e estou correndo atrás do prejuízo. É isso mesmo, Keri, tem que correr atrás do prejuízo. Olha aqui uma que legal, Bete, eu perdi 10 quilos graças às dicas da Brenna, estou me sentindo muito bem. Ainda tenho que emagrecer, legal, hein? Eu tenho uma aluna que é a Raimunda, eu sempre falo dela, eu gosto muito dela, ela, câncer de mama, ela já está no bloqueio hormonal, ela entrou no programa, entrou na quimioterapia, acompanhei ela em todo o processo, agora ela está no bloqueio hormonal e ela passou por todas as quimios controlando bem os efeitos colaterais, praticamente sem nenhum e ela fazia, ela tem na faixa eu acho que 60 anos, 50 e pouco, 60, e fazia alimentação adequada, suplementação direitinho e fazia exercício físico, ela fazia caminhada e fazia corrida, ela corria 6 quilômetros, quando eu falava para o pessoal que ela corria 6 quilômetros fazendo quimioterapia, ninguém acreditava, aí um dia ela entrou na live, ela mesma falou que corria 6 quilômetros, então se você tiver todo esse padrão ajustado, você já passa pelo tratamento mais tranquilo, às vezes a gente vê pessoas bem jovens, mulheres com 30, 40 anos e sofrendo demais com sintomas, coisas que davam para melhorar. Daniela, eu queria agradecer a tua disponibilidade, eu acho que você ajudou muito aqui as pessoas, tirou muitas dúvidas, falou de uma forma bem clara, eu queria agradecer muito. Com certeza, Breno, é um prazer estar aqui e eu acho que o objetivo é esse, a gente na oncologia não existe só um profissional que é responsável, quando a gente divide esse cuidado só quem tem a ganhar são os nossos pacientes, então que a gente siga desse jeito, trabalhando para melhorar tudo para eles, né? só um passeio, fazendo tudo para melhorar não sei, mas vai vir, mas vai vir aqui, então eu vou dar